Música Bora fazer o baldeamento aqui disso aqui O Caio só me arruma pepino, cara É só a bucha, só a bucha Vamo anóia Agilizar Baldear aquilo ali pra cima do meu Pro Caio carregar Depois dele carregar Nós vamos jogar isso aqui pra cima dele de novo Nossa Que mão de obra Olha Só rastro de estreição Isso aí deve ser pesado, cara Temos lascado Caio me arruma Cada uma que eu vou te contar Tu é doido Só a varia Assim ela não foca direito a câmera Nossa Faz o maio polish Mai naturel Música Você está Toto A Tira A Tira A Tira A Tira A Tira O A Tira A Tira A Tira A Tira A Tira Vamos lá, esse cara é maravilhoso 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 Ligar na bateria do caminhão Esse aí é originalzinho, não faz nem barulho É esse aí, esquecer de acelerar Tem que limpar a câmera de novo Oiê Já era, né O que eu contei já foi dez Tá fácil pra ninguém Não viu o cara do avião lá, hein? É nóis de vassoura? Deu sinal de luz, não viu? Pisca, pisca Ó lá, vem outro lá Ó nóis É nóis Não é nóis É nóis É nóis É É Deixa eu limpar a câmera Ah, vai pousar em cima do outro Pois é Não, mas ele vem de longe Ele vem quase parando Tá freio? Puxa o freio de mão, doido Estacionário Ah lá, ele largou na banguela, né? Fim de fazer no média Quebrar a mala, tem quebrar a mala Mas parou no ar mesmo, né? Não veio mais, ó Ah, ele sabe como tá pousando Bem devagarzinho, né, cara? Como é que não cai, né? Como é que pode, né? Bora carregar o carro agora, né? Já tive uma bagulhada do cair de cima Bora encher o cachote agora Só ver o que que vai dar isso aí, né? Tudo é doido Aí tá longe, desanimado, ó Sentou lá e a Jojo Não sei o que que deu Nossa, que ele brigou com a mulher Jojo é louco O carro tá carregado E não para de passar a via Ó, tem que passar esse cintinho aqui A carga É uma carga Vamos ver se vai ficar bom Deixa eu abrir a mão o forrinho Jogar o cinto por cima E travar Nossa Tô com sono da desgraça O Caio morreu lá dentro do caminhão Cinhoso Aí, ó Aço visa Visa o caramba Amarrar aqui pra dar, né? Que daqui a pouco tem live Live com o Caio morto Nossa Tem que ajudar ele a amarrar o dele também, cara Nossa O Caio tá morrendo, velho Tá morrendo mesmo aquela desgraça Não sei o que que botaram no milkshake do Caio Mas ele tá bem louco Tá bem doidão, cara Tá botando pra acelerar Aqui é marginal, Caio Três rodar linhas de 60 Seu doido Aí é doido, moço Aí é doido Aí é doido, moço Aí é doido Tá botando pra botar mesmo, moço Tá botando aí na canhota, moço É na canhota Aí, mas essa marginal dá um... Tá botando aí Aí, ó Vamos cuidar do radarzinho Libera, libera moço, libera Não é perecível, mas libera Libera que a Gerdau tá precisando do material pra fazer prego Bora, 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 bora Fica na direita, senão vai botar Já o cai, o cai seguiu já Acho que botaram alguma coisa no meu chique dele Tu é doido? Tchau Tchau Tchau